Até que enfim! Vamos cantar junto, hein! Quem mandou você roubar o brilho do sol Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante seus lábios de mel Só quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar! O teu sorriso faz de que acabou comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Agora te encontrei até que fim Você chegou até te escondido O teu sorriso Que aceitou o seu corpo comigo E a senhora cheia o seu corpo comigo O amor não é seu bebida E não tem ninguém Se eu tocasse, você sabe que finalmente não vai ser melhor Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamentos, um bom brincadeira E quando meu olhar achou-se eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo, acho que o mundo até parou pra suspirar O teu sorriso, e o Senhor chegou assim, tá com medo O amor nasceu em mim Te procurei até me enxergar Agora eu fico feita, eu vejo tudo que é sentido Te procurei até me enxergar O teu sorriso, e o Senhor chegou assim, tá com medo E acertou o cheiro nesse tal cupido O amor nasceu em mim Te procurei até me enxergar Te procurei até me enxergar Agora eu fico feita, eu vejo tudo que é sentido Vocês, vocês, vocês! Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Obrigado! Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra um coração e cante o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Devia ser assim Pensando bem, nunca existiu nós Só que pensei na gente Devorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se botou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me subo sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê! E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus! Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo, muito obrigado por esse momento, bebê! Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar brinca Chegou o momento! Alô, Bahia! Vamos explodir esse momento! Joga a mãozinha e canta! E eu sei! E eu sei! E eu sei! E eu sei! Começou a medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu no início dos quadros até perceber Vou tentar construir a vida Sem você! Eu vou me declarar com a voz do coração E eu sei! E eu sei! Eu sei! Eu sei! Entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos pro Paulinho Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Meu chocó, minha cara, metade De amor Vou viver Jorge Eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois chegaram uma caixinha com um anel Ajoelhar, ajoelhar Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor Vamos Amor Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você fez assim Cada um foi pro Gustavo Acontece! E deu de cara com a riqueza É raro, mas acontece muito Você já tinha me avisado Que tenho dó pra mim ser Eu sei, eu sou Mas o que vou fazer É pra tirar o pé do chão, Bahia! Eu não consigo 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 Amor Será que vai ser Pra ser assim por você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nova paixão Não sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você verá isso Acontece! E você E aí E aí E aí E aí E aí Se você passei a ver o que nunca cheguei Sem você me dei um tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas secas e eu no chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz, solta a voz Canta aí, vem! Você dizendo E sai mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz Me chamar Sei que parece clichê Salve! Não há no ar Eu tive que querer pra cantar Eu sinto difícil de lidar Sem me fechar Sem falar de amor Eu vim volar Criando a marcar a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Do ver mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Que aprendi a ser Com quem? Desculpe, chega sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Que já não me ama E sai mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz Me chamar Sei que parece clichê Solta a voz Vem na palma da mão Canta o refrão, vai! Eu vim encontrar Que você me fez sentir Eu vendi a ser Melhor Com você Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tenhoㅎㅎ Com você Não conheço de lidar Sem me fechar Sem falar de amor O amor é só que eu vou Tua amada na solidão Você nem vai sentir o coração só Por eu nem vou se não voltar Queria te dizer Com o que? Abra um coratão e cante bem alto! Cuida um pouco Que eu perdi você Isso não vou Hoje enlouqueceu Tanta paixão E ficou pra trás Ó Não dá mais Pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora não tenho você Onde anda o seu coração? Só tem a voz! Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora não tenho você Pode anda o seu coração Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Eu sonhei com você Eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem crer Me fazem crer De novo encontrar você Você parece Você parece redirar Tá tão estranho Me evita até Na hora de ver Prefere o seu corpo Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentira seu Chego a desconfia Se existe equilibridade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio Tudo diz que acabou E agora eu Não sempre será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Se isso de paz sentir melhor Se for pra se vingar Na hora de ver Se for pra se vingar Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou E agora eu Não sempre será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar O que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Que tu és mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor Se for pra se brigar Daquela vez que eu errei Não vai mudar o que passou Se isso te faz sentir melhor Que tu és mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Quem me vê Logo percebe Outros lábios mexer Mas eles não senti O amor que eu descei Guarda no céu pra ti Faz falta Com a vida junto à minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta a metade Que está faltando em mim Em mim Eu não vou suportar Quem gostou mais do barulho E aí Salvador Coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Que não vem, pai Seu negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Desmerdo, piada Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você É pra soltar a voz, vai! Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Canta, vai! Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Que não vive, hein? Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Uh! Canta junto, vai! Conhece alguém Que jogou fora um diamante Né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? É pra soltar a voz, Salvador Que não vive, vai! Vai! Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vem! Canta junto, vai! Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes E ela falou Abre os braços É com vocês Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vem! Canta junto, vai! Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Diz bem alto, vai! Chegamos na área, Salvador! Põe os dois dedos pro ar Vai, Bim! Que delícia domingar com vocês Que nada mais gostoso que domingo de sol Pucuabode Na Bahia ainda Vem! A fila anda e você volta Tem tanto sentido Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar Vai, Bim! Sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa! Você some pra me trazer A fila anda e você vem só A fila anda e você volta A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você vem só A fila anda e você volta A fila anda e você volta O que a gente tem Você some pra me achar A fila anda e você vem só E se some pra me trazer A fila anda e você volta E sempre que eu te procuro é pra me achar De o dia 11 E sempre que eu te procuro é quer A fila anda e você vem só A fila anda e você vem só A fila anda e você vem só S -, Pra me trazer de sorte Eu não quero saber Quero saber se veio pra ficar No contrabaixo Ele Prateado Hoje a noite é nosso Se solte pra me trazer de sorte Quero saber se veio pra ficar Olha aqui, vovô É hora que show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Quem tá achando Essa tarde maravilhosa Aqui no Samba Quietão Levanta as duas mãos Isso Você que tá no fundo também Levanta as duas mãos Galera daqui, bancada Isso Eu quero ver Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Balança Cacete Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Pode balançar Quanta as mãos, hein Quanta as mãos Vamos amor Vamos curte e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada 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 pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da Alô Salvador, louva aí Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão mais gostoso de cantar Beira do mar Beira do mar Bora, bebê do mar Bora, bebê Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da Na beira da praia aqui em Salvador, hein Nada pode ser melhor pra gente se amar Faz de conta que a tardezinha É na areia Amante de coco Beira do mar Alpa, Guadé Alpa, Guadé Gostei de cantar aqui na Fonte Nova, hein Gostei Alô, Fonte Nova Quem tá tomando gelo Levanta o copo, levanta o copo Saúde, meu povo baiano É só isso que a gente quer Esse copo laranja tá combinando demais comigo hoje Alpa, Guadé Alpa, Guadé Titi Água de coco A tardezinha Água de coco E a do mar Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Bora, bora, bora Ei, joga, joga Pode balançar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos cantar Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga, joga Balança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que momento Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vai Onde não vai eu ver tudo que vem em casa Chega uma mensagem que eu esperava Quando uma proposta pode recusar eu Já no meio te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cupindo o rosto Deu um beijo ressentido Primeira vez que eu vejo um charuto de presente na vida Olha isso Pra frente Obrigado, amor Valeu Não sei nem Usar isso aqui, vai Solta a vó, salmado Vai Uma Vem ter no coração de ferido De um rei que tinha mal Perto ao fim Sabendo que você só estava ali pra me usar Você não tem lua Depois das 12h você some E soma o meu contato por outro lado Assim me adeja os melhores pra ninguém desconfiar Muito obrigado pelo carinho de vocês Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que eu procurava Já fazia um tempo que você não tinha guardado Cheia de prazer e fiel Ligava a dúvida em casa Dizendo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta pra regoçar Passaram dentro de uma festa Vem dar o fim de um treino aqui no posto Você tá perto da flor e o rio hoje É um beijo que eu senti um tanto doce De quem tá com os pés do céu Daí pra frente eu gravi cada somão Nós temos um quarto de um passo no fundo E é o seguinte, chama Piatã, a gente não vai cantar Esse refrão é seu Vai, vai Vai acabar Que não me ama 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 Eu jurei que te amava Eu não me ama Eu não me ama Que não me ama Eu não me ama Eu não me ama Depois das onze horas você some Eu não me ama Eu não me ama Vamos Salvador, tá? E vamos fazer o seguinte Pra vocês irem se soltando assim Solta o corpo, vai Solta o corpo, solta o corpo Vai, vai, vai Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo o senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Vai, tira uma foto bonita aqui, ó Você pode fazer Levanta a sua mão Balança e canta o refrão Você jogou fora Só porque eu te ganhei Alô, galera, daqui, bancada, ei! Solta o corpo, solta o corpo Isso não se faz Alô, meu povo do fundão! Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Ao balancinho Ó, balança, balança, balança Que pena Ao balancinho Céssio Freitas vai tirar essa foto, linda Hoje é você quem está sofrendo O amor Vem tudo ali, né? Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó, levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Laranja É tarde demais É tarde demais É tarde demais O amor que eu te dei 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 Isso não se faz É que você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Laranja É tarde demais Laranja Que pena Laranja Meu Deus Tem muita gente de laranja hoje Que pena Alô, Fabinho Que pena Muito obrigado por chegar nessa hora Pra curtir comigo, tá? Sou louco o suficiente Pra postar a gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco Mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu quero ouvir! Eu tô ficando impaciente Ei! Se toca tá na cara Que eu sou todo seu Era pra acontecer Mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Se vocês se molham Eu também me molho Eu também me molho É sua Palma da mão Salvador Palma da mão Oh, 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 oh Eu quero mais! Eu quero mais! Oh, 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 oh Você joga sujo Sabe que você é o meu bom do fraco Tentas ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em onde alguém O que está do seu lado O que está no Thiago Eu sou louco o suficiente Pra apostar na gente, do jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, um ferão louco, um consciente A benção é sincrono sequente Tchau, 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 Salvador Eu sou tão doente, mandando poder, leva, leva Cê sabe que eu tô carente Só te imaginava pra conção da minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não, ó, com Deus abençoe Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não tem que ser bem Sua felicidade é sua Bora, bora, ei É sua opção Você já nasceu Sabe que você é o meu ponto fraco Tentar ser feliz, nem a fazer pegada Procurando em ontem, mais uma vez Quero ouvir você Seja não sou Sabe que você é o meu ponto fraco Tentar ser feliz, nem a fazer pegada Procurando em ontem, mais uma vez Quero ouvir você Seja não sou Sabe que você é o meu ponto fraco Que coisa linda, que festa maravilhosa Que vida pode ser ferrada Galera, desse lado aqui Só que eu estou te dar Obrigado pelo carinho Vocês aí daqui da casa também, tá? Fiquem com Deus Jogador 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 Beijo, gente Obrigado Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é comigo Têm do que cuidar Para de beijar, gente que eu adoro E tanto poder me apaixonar E se eu gostar Já imaginei Você deslocou e a vida mudou Parece que a gente já tá Mão pra cima, amor Mão pra cima, amor Parece que eu faço meus problemas Sua vida é comigo Têm do que cuidar Para de beijar, gente que eu adoro E tanto poder me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Já imaginei Nosso apartamento E os filhos E os filhos Eu gosto que a gente Se tá jogando Eu acredito A gente Mão pra cima, amor Parece que a gente já tá Independente do amor E você nos ouvir E se eu gostar E a vida mudou Pela nossa história Parece que a gente já tá Independente do amor E eu gosto que a gente Se apaixonou Depende da gente E se eu gostar E se eu gostar E se eu gostar E se eu gostar Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá Independente do amor Isso é 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 amor Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentido com risco Pra mim não dá Palma da mão Já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás As loucuras que falam Eu sou sempre culpa Dona Raquel Pagando pela chance De me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses Vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Eu me morro e morro Mas o meu tempo É tudo a ti me aponta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu me entendo em primeiro Pois a cara é fraca Cacou do dança Coração me dá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver A história Aí chama, Gilão, chama Você me dá Chama no swing O telefone dá Mas eu não atendo A minha mão É só que eu tenho medo De me arrepender Chama no swing Chama no swing Chama no swing Chama no swing Eu fico direitinho Vamos a falar Quando lança Vai! Suas atitudes Grava um disco Só assim Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Você mudar Eu tô sempre culpado Pagar pela chance De me defender Nunca tentou Só quem vai cuidar do bem Seus interesse Vem em primeiro Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega! Chega madrugada Chega madrugada O telefone toca Só que eu tenho medo Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Já não sei direito Mas quem é você? Já não sei direito Mas quem é você? Já não sei direito Saima madrugada Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Saima do sasso Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vocês vão ver Mas dá pra ver Essa foi a primeira do Menos Demais Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Conheci nesse domingo Esse domingo Foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você Sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo Foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Passando igual Mas se for de me mover Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tenho A porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente briga de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente briga de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta A gente briga de saber que não se solta Antes de me envolver, já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Quem gosta do menos é mais, canta alto Vai lindando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai lindando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai lindando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai lindando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta Só quem tá feliz Se era uma palma na mão Feminheira, vambora Vambora, vambora Iê, lê, 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 lê Depois não tem volta Vai me dando corda Depois não tem volta Partir mais fácil, palmas na mão E-e-e-rê-rê E-e-rê-rê-rê Mais uma vez pra ficar legal, pra ficar legal E-e-rê-rê-rê E-e-rê-rê-rê E-e-rê-rê-rê-rê E-e-rê-rê-rê-rê Quem gostou faz um barulho Ai, bebê, que gostoso esse pagode Menos é mais, Dilcinho, Dilcinho, menos é mais Aquele gocheiroso Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não ser viva Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não ser viva Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não ser viva Tirei Quem gostou faz um barulhão por menos é mais Bebê Meu coração pra mim não ser viva Amor que prometi estar ali E eu sou o sol amanhã Minha vida Minha vida Alfa o que eu te prometi estar ali Vaganda pra te dar E fazer isso Não me voar E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer E o Gafrão, como é que é? Os meus planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Me aviando E me fez sofrer A casaca prometi A mim Esperando uma manhã Minha vida Aos seus pés Sempre a viver E o anel Guardado pra te dar E você nem sei Não me voar E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Deve ano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu morrer Por um coração Deve ano Deve ano Que me fez sofrer Sem mágoas Mas não vou dizer Que o coração Ele é sempre Capaz, jamais Eu rasguei Seguirei em paz Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Agora entendo Eu tô sofrendo Arrependi de tudo E o nome da música, qual é? Ainda gosto de você Ainda gosto de você Ainda gosto de você Ainda gosto de você E a solução pra minha vida é a gente Nessa aqui também, ó E me alegro ao que vocês vão Eu odeio me sentir Porque era muito sozinho E queria pedir um carinho Começa aqui em cima E vai descendo E vai, vai descendo Vai, vai, vai Vai na boca É a saudade Que vai te machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar Eu tento te expulsar da minha vida Eu tento te expulsar da minha vida E vai ficar pior se a gente não parar de doer Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Mão pra cima, Salvador! Mão pra cima, Salvador! Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim com nada Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Posso estar acontecendo o tempo errado Eu não sou bom e nem despedir Mas é melhor eu vim pra não arrepender Tentir Será que é melhor agora eu ser sincero? Será Tem ter sua amizade não mais é legal Tem medo de estar infantil, mas o meu seu sentido é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe que você me compreende Sabe que você pense que eu quero Que Deus me perdoe se eu for errado Se você me deseja Eu sonho em cometer esse pecado Sempre em coragem pra falar Sempre em coragem pra falar Pode ser que o meu coração está Apaixonado Você conhece os meus problemas Se você me perdoe se eu for errado Eu sonho em cometer esse pecado Eu sonho em cometer esse pecado Sempre em coragem pra falar Pode ser que o meu coração está Tá tudo bem Já pode entrar é a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu amei E preparei nosso jantar pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar Dias em diante é 100% em mim É Eu quero que eu me somá-la E more aqui de hoje em diante E sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só digo assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra me cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te abrir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é 100% em mim É Eu quero que eu me somá-la E more aqui de hoje em diante E mora aqui de hoje em diante Sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só digo assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra mim Pra vir cuidar do seu pretinho aqui Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Amigo Eu gostei Eu gostei As pessoas estavam ansiosas se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver, ele... Eu estarei Todas as vezes, podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo chamado Exalta Samba, vocês lembram? Ah, então eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta só pra tirar dúvida Tem algum exalta maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo que você queria me dizer algo e eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar dessa minha proximidade com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Estamos aqui pra isso, me diga o que aflige o seu coração Eu te apresentei Sei o que é que tem Ficando juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É como um homem se apaixonar Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta! Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É Salvador quem vai cantar Ai, que saudade Ai Que que eu notei Tão na vez baixo Eu não entendi, mas eu acho que você pode me explicar melhor Vamos lá, vamos lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo que aconteceu comigo Estamos entre amigos Diz então, pode falar O que aconteceu que deixou tão deprimido É sempre ponto da vapá Pericão, você lembra? De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Lembro, lembro O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, pré-cão Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade Você é meio estranho Você é meio estranho Não dá-me baixa Eu sozinho Um canto Quem gostou Levanta a mão e bate palma Sonhei contigo Sonhei contigo Vem me perdoar Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Meu coração Quero assimilhar de tudo o que passou Quer a mão tratar Me fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Solta a voz e canta com a gente Bande um sinal Bande um sinal Se a saudade não me dá Vai ser golpe patrão Bande um sinal Não preciso dizer Que a minha vida é boa Se você não Bande um sinal Bande um sinal Bande um sinal Não dá-me baixa Se a saudade não me dá Vai ser golpe patrão Não dá-me baixa Eu preciso dizer Que a minha vida é boa Se a saudade não me dá Não dá-me baixa Vem, vem, vem Não dá-me baixa Vem me perdoar Bande um sinal Bande um sinal Bande um sinal De chuva da metade Vai ser golpe patrão Não dá-me baixa Vai ser golpe patrão Não dá-me baixa Eu preciso dizer Que a minha vida é boa Eu sou você Uma chamada de maravilha Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei Faz pouco tempo Acertou quem não se diz Pela banda de brilhavis Deve ficar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim Chegou minha hora Vamos cantar Vamos cantar Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te aviso Que é trocado Tudo, tudo Pelo teu carinho Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te aviso Que é trocado Tudo, tudo Pelo teu carinho Voltei te aviso É assim Chegou devagarinho Rapaz Uma chamada De quatro gaga Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei Faz pouco tempo Acertou quem disse isso Pela voz de mulher desse Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim Chegou minha hora Continua a cantar Continua a cantar assim Vem, vem, vem Não deu certo Vem Voltei te aviso Quer trocar Eu Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Vem, 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 vem Vem, 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 vem Voltei te aviso Não deu certo com ninguém Voltei te aviso Quer trocar Pelo meu carinho Eu Voltei te aviso Temer Viu, vem, 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 vem O meu carinho O надcho é De madrugada Faz barulho, aê Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Essa paixão que me pegou Te escrevi de redor Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou Com meu juízo Linda, a novidade no pedaço Já chegou ganhar espaço Eu aqui feito um palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu vontade de pular de um avião De um jeito tão acelerado Que só não tem pouco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Simbora, vem! É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um corradão Porra não, pode impedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu ir mudando a sua rua Porque você chegou e deu um corradão Porra não, coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem pouco que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem pouco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Muito barulho pro tio Legal, legal, legal Ó, essa daqui Quando eu era murinho Eu amava cantar Aí eu cresci E o cantor da música Viu os meus melhores amigos Em homenagem ao meu irmão Rodriguinho Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os trilhos todos no passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer O resto Ó, bate na palma da mão Deixa a minha Bahia cantar Bora, bora Como é que o Rodriguinho canta? Sorria que o prazer Sorria o nosso amor Alô, banda classe média alta Quero ver você Bom show, bom show Sorria 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 É você, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Eu nunca te vi Escreci tudo que era verdadeiro em mim E o incente foi chegando ao fim E as alturas entram do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado, um recadecer Uma paixão de contos literários E assim a Julieta e eu e o seu copal É pra cantar, Bianca! É pra cantar, Bianca! Não venha com chantagem de me fazer refém Não venha com chantagem de me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escorreceu Tudo que era verdadeiro em mim O incente foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Mais alturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu e o seu nome E é o seguinte, Fonte Nova A gente esperou mais de dois anos por esse momento Então abre os braços e canta! Vai! 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 Para, por favor Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não vim por jantar a gente Sou eu, sou eu, sou eu E pra desfarçar as barcas desse nosso amor Para, por favor Para, por favor Pra que se apressar ninguém revela o mistério Você sempre sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E pra desfarçar ninguém revela o mistério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com seu casas me fazer refém Diz bem alto, diz, vai! Diz bem alto, diz, vai! Pra você que tem um amigo ou amiga Que tá sofrer, que tá sofrer, que tá sofrendo? Que tá sofrendo, ó Tão te acusando aí Essa música é pra você Se você não conhece, vai aprender agora Ó, achou que eu ia sofrer, só sobe por amor Só sobe por amor Só sobe por amor Só sobe por amor Que não pode por amor Só sobe por amor Acho que diga, 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 diga Gostar de você, gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Nada você chega e fala que a nossa história já era Mandou palavrão até riu de mim Eu disse que até demorou pra pôr o fim E eu sabendo que o mundo a volta Tirei print da tela A terra é rápido demais Adivinha só Eita, correndo atrás E eu te esqueci logo na primeira cerveja Suasquinho dormindo gelagem Acho que eu ia sofrer Só sobe por amor Que não pode por amor Vamos Acho que eu ia sofrer Eu não sofri coisa linda Só sobe por amor Que não pode por amor Só sobe por amor Que não pode por amor Acho que diga, diga, diga Acho que diga, diga Não, 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 não Gostar de você, gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Nada você chega e fala que a nossa história já era Mandou palavrão até riu de mim Eu disse que até demorou pra pôr o fim E eu sabendo que o mundo da volta Tirei print da tela O pai que girou Até rápido demais Adivinha só Eita, correndo atrás E eu te esqueci logo na primeira cerveja O pai que girou Até rápido demais Adivinha só Eita, correndo atrás E eu te esqueci logo na primeira cerveja Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa linda Só sobe por amor Que não pode por amor Só sobe por amor Que não pode por mal Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa linda Só sobe por amor Só sobe por amor Que não pode por mal Só sobe por amor Que não pode por mal Vai bebê Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa linda Só sobe por amor Que não pode por mal Só sobe por amor Que não pode por mal Sérgio Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa linda Só sobe por amor Que não pode por mal Só sobe por amor Só sobe por amor Que não pode por mal Esqueça não, bebê, lembre que gostou faz aquele barulhão gostoso Que delícia, que delícia Se é pra viver em um grande amor, sei que é preciso cultivar Hoje aprendi o que passou, que cada detalhe faz o mar O desatento, meu amor, quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou, isso é preciso ver o olhar Oficial silêncio de mulher, ver os sinais que você dá Discretamente, mate o pé, mexe os cabelos sem parar Vem formar o seu lado, vem olhando pro nada Vem só olhar pra mim, não tem pra te ver assim Vem só de amor Enquanto o céu deixe cair, será que já chegou o fim? E hoje eu tô nem percebendo que você vinha dando sinais O céu deixe cair, é que já chegou o fim? E hoje eu tô nem percebendo que você não ganhou Vem só olhar pra mim, não tem pra te ver assim Vem só olhar pra mim, não tem pra te ver assim Vem só olhar pra mim, não tem pra te ver assim Cara, eu vou te dizer que você tem a produzir a luz Quem tá apaixonado dá um grito aí A gente vai relembrar canções que a gente gravou aqui, exatamente aqui Faz assim, escuta aí Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Salvador Preciso de você Tudo certo? Tudo certo? Meu mundo é você A porta dele A porta dele Sincero como meu amor Sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei E senti o meu calor Parei da grau de amor Perfeito Meu coração é o teu lugar Meu coração é o teu lugar É o teu lugar Essa eu gosto muito E é especialmente pro exalto maníaco da antiga Quando eu vi É isso, é isso É isso, é isso Eu sonhava que o sol namorava no ar E as nuvens do céu beijam o azul do mar Meu amor Meu amor Meu prazer Meu prazer Minha paixão é Você Deusa linda do amor Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo Como de novo Se a mano é bom demais Te amei Te amei No ponto cruzeado Ganhei No meio de um assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreesia canhado Tancei De rostinho ao coado Tomei No meio de um arrepiado Gostei De fome importado Amei Já sou tua namorada Gamei 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 No ponto cruzeado Ganhei No meio de um assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreesia canhado Tancei de roxinho colado Com boa evitado Você Defume importado Amém Já sou tua namorada E amei Quem tá acabado dá um grito Esse é o seu papiatão Vem, vem Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já pensei de perder Pense em você e seu olhar E se fugir e te levar Sonho pra voltar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfacei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Aquele azul sem fim Que você mergulhou E desfacei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Essa é para os apaixonados Cantem juntas Meu amor Meu amor É tão ruim de ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Eu fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora Pra gente se envolver Quero de novo Sentir seu gosto No seu ouvido Falar besteiras Te levar Além do céu Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Nosso amor Em poder No seu ouvido Nosso amor Amanhecer assim Nosso amor É um local Resolverá o fim Não existem mais palavras Não existem mais Não existem mais Não existem mais Para falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar Oh, é pra ter a tristeza E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entenda por favor Oh, é pra ter a tristeza Entenda por favor Me acostumar Me acostumar com saudade Do que vou te dizer Dois pontos Dois pontos De volta pro meu coração E exclamação E exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão Não tenho razão Nem por ver Me acostumar Pra saudade Nem vírgula vai separar Não, 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 não Sou coração, sou nome da minha paixão Não leve ao mal Eu sei que não sou excedor Sou uma carta de amor Alguém que te quer de verdade Não existe em mãos Você não me procurou E eu não me distorrei Sem razão, meu amor Obrigados outra vez Dia sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer Um orgulho amado As nossas vidas Brigas por nada Oh, versões de graça Solidão Tanto a dor por motivos madais Amor Amor Eu sei que não sei Eu sei que o sentido de um pedido Sei o amor do céu Assim o abraço que eu sou Foi meu Foi meu Eu sei que o sentido de um pedido Que era assim Eu não queria A dor de fim E vou aqui fora Pra nunca eu Sou todo o céu Durante todo esse tempo Eu olhei pra trás E percebi que eu te amo Cada dia a mais Me acostumei com tudo Se eu te convidia com mim Não mudei nada Que eu amei você assim A briga resolvida É uma rosa e um jardim Mas se tem água, fecha, seca A água desce e sim Amor Eu leio e vejo os meus sinais Ficar desse jeito Pra quem Sente, sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do céu Mas eu acho que Sem mim foi meu Não tem porquê viver assim Uma outra vida E eu não tenho porquê viver assim Eu não tenho porquê viver assim Com o amor da vida Você não tem porquê viver assim Você não tem porquê viver assim Esse tempo Eu te amo Eu já falei e me lembrei Do que sonhei, do que não sei Me fez tão mal, sonhou, sim, não foi legal Vendi a você, nem sei porquê Nem como foi, aconteceu Eu não gostei, foi tão real, até doeu Esse medo Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E te via dizer todo dia Amor Eu não gostei Todo o céu Todo o céu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não me imagino envelhecer sem você Eu te amo Salvador Vai lá de novo Ah, não Não me imagino envelhecer sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que o erro Que o erro não tá em ninguém Tá em você Não me imagino envelhecer sem você Não me imagino envelhecer sem você Eu te amo Eu te amo Foi muito, 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 muito Mas você amou Depois de me perder você vai tentar com o outro E vai errar de novo Salvador Eu te amei Foi muito, 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 mas você amou Depois de me perder você vai tentar e vai errar e vai errar Eu te amo 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 Depois de me perder você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Me chatei Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém É você Então vai É sem parar, Salvador Bora! E essa beira onde o sol vai se pôr Mexa comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Mexa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que esse quadra é o nosso calor Vamos cantar, vamos cantar Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som Quem é pagodeiro dá um grito É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Pra mim é na linha A gente se quadra e a nossa oração Lá no palco, lá no palco Com vocês do sul do Flavio Biúdo Abusadão Saia, saia, saia Queria pedir pra acender tudo aqui, acende tudo aqui Joga a luz na galera aí, joga a luz na galera aí Joga as duas mãos pra cima, Salvador As duas mãos pra cima Vamos agradecer a Deus por essa noite Saí pra continuar o som Com o Papai do Céu Repete, repete Saí pra continuar o som Com o Papai do Céu Vamos que vamos Pega no Gansê Pega no Gansá Vamos que vamos, rapaziada A nossa oração Segue sendo sempre o som do Tô Fundo Muito obrigado pelo carinho, família E se você tá curtindo, faz barulho Aê! Saí pra curtir o som Muito obrigado! Obrigado! E esse é novo, hein? Oi! Se saudade fosse água Coração do seu tava afogado E se o orgulho batasse Quando o sonho já tava enterrado E nesse jogo de descer Solteiro Cada olho, outra vez que seu outro Precisa até em ver Os beijos Mas ninguém divulga o quê? Você posta que tá bem Você posta que tá massa Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da silva Nós somos dois Portadores de mentira Você posta no cabelo Eu posto que tá massa Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da silva Nós somos dois Portadores de mentira Se saudade fosse água E o coração do seu tava afogado E se o orgulho batasse Quando o sonho já tava enterrado E nesse jogo de descer Solteiro Cada um, outra vez que seu outro Precisa até em ver Os beijos Mas ninguém divulga Vem, vem, vem Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da silva Nós somos dois Portadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da silva Nós somos dois Portadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da silva Nós somos dois gostadores de mentira Se você vai caber, a gente não gosta do lugar Se você tá no parceiro, eu tô fazendo a balada Mas nós dois não fazemos de mentira Nós somos dois gostadores de mentira Mas os dois tão sozinhos na cidade Nós somos dois gostadores de mentira Se você tá aqui também Se você tá no parceiro, você tá no parceiro Se você tá no parceiro, eu tô fazendo a balada Mas os dois tão sozinhos na cidade Nós somos dois gostadores de mentira Bichote! Bichote! Ela tem até trend no TikTok, assim ó A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa, por favor, o nosso amor Eu não tô aguento mais Viver assim, você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama mais Porque a gente se ama demais Não tem que abrir, nem dá tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não tem que abrir, nem dá tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não tem que abrir, nem dá tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz Não tem que abrir, nem dá tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz 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 Quem gostou faz barulho aí Quem gostou faz barulho aí Não 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 Tenho mais não Tudo que eu tinha Era você Luto Contra a falta Sabe Sabe qual falta A de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda Ainda tem o mesmo selo traveseiro Quem surgiu na tomada azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada Pela casa Agora quem é que mais fazer amor comigo Quem é que mais usar o meu casaco de vestido Meu coração saiu no prejuízo Meu sorriso Seria justo Seria justo pelo menos uma troca Seria justo pelo menos uma troca O quê? Tem que mais Tem que mais Que mais Tem que mais A cada A cada Memória Por quem ainda tem Ainda tem cabelo Seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada Pela casa Sem teu sorriso Teria ajuste pelo menos uma troca Eu mudo e você pode Se inscreva no canal Eu sei que vou sofrer o tempo Nesse ano difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, será Quando eu sou o meu coração chorando E se você não sou Vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Senhoras e senhores Bruno Cardoso A mulher Toda vez que eu lembro de enchecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Perdendo-te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver O máximo de barulho pra Bruno Cardoso Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, não venço o sonho Eu quero acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos é pra de você Você! Sorri com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Eu vou fingir que tô sonhando E tudo que eu faço tem um pouco de você Se eu derrubo de expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Pergunta De Valé pela cidade de Salvador Dei os sonhos e tamo junto, moleque Obrigado pelo carinho, por ter vindo e curtindo o som É nóis Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Canta Salvador Conheço uma lona minha Acho que essa vez é pra valer Se Deus quiser Já pensou? Um dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Conheço uma lona minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou? Um dia de chuvinha Nós dois, nós dois Não, pelo amor Só volta você me respondendo Quer ser minha namorada Ai, a minha namorada Quer ser minha namorada Salvador, diz assim, ó Vamos junto Amar é dança Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Boa noite, sem beijinho Dorme junto separáveis Tem casal que o esposo da foto Na veja não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva essa intimidade O que tem? Tem amor que é pirata Vambora! Quando a gente se Canta É mentira É mentira E quando a gente se Compreza essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fechar O barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade Joga a mãozinha pra cima Balança e canta o lalaiá Vem! Lalaiá, lalaiá A maré é tão sagrado Pra quem sabe amar Jamais confunda amor Com se acostumar Tem que pulsar Apostar Tanto tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar O pobreza é evitar amor Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Quero ver se cês sabem essa parte Vamos lá Tem casal O quê? O quê? Vamos! Quando a gente se Dançando, dançando, dançando É mentira É mentira Quando a gente se Compreza essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré Quando a maré É mentira É mentira É mentira Quando tá junto A alegria Na diversidade É verdade Solta um pouco mais o corpo aqui Quando a gente se ilude Vamos brinca É mentira É mentira E quando a gente Se compreza essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré Quando a maré É mentira É mentira É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade Esse lalaiá da fonte nova Canta aí Lalaiá 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 Ai, meu coração Ai, minha poeira E se eu te disser Que eu não tô nem dormindo Eu vejo na TV O filme repetido Pra matar o tempo Onde eu volto os livros Mas quando a saudade Sofre meu ouvido Quero ouvir Às vezes eu acordo assim Com fulha com dentro de mim Perdido e carente De uma ligação Querendo uma resposta Impossível Não lembrar Do nosso amor Da trajetória Vocês Tatuou Eu quero ouvir você Nós tínhamos defeitos Tão difícil acreditar Não, não acabou Não acabou Não, não acabou Não, não acabou Não, não acabou Não, não acabou De uma ligação Se existe amor, esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade De essa vaidade Muito obrigado! Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te enger Te abraçar e te ver Eu descobri que eu venho a mais E com você eu vou Não vou ficar mais com Pra cima, pra cima, pra cima, velho Vem que podia acreditar Te vejo em falta Meus olhos podem ver O amor adorquecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Vem que podia acreditar Te vejo em falta Meus olhos podem ver O amor adorquecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente ir Pra gente sim Eu faço de tudo pra sair contigo Vejo carregando o coração ferido Vejo carregando o coração ferido Sombra do passado que não vem ao caso Mas que eu garanto Mas que eu garanto Tá bem resolvido Vejo no teu corpo Vejo no universo Impossibilidades mil Tanto mistério Eu tive tanto medo De me envolver Mas nossa coragem Se for com você Sei que há bem pouco tempo Ouve tempestade no teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos É mais ilusente Quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo Que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sobrinha já sobeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar O amor é belo Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sobrinha já sobeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar É meu amor O sol nasceu Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar É meu amor Deixa eu te mostrar Amém. 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 Amém.